Abre tal sal do tью de accompagnê Abre tal sal do t glacê Abre tal sal do t muchísim Galar me a cantin Na himra de caldité Claro, pois Claro, pois Claro, pois Claro, pois A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL